Oi, pra variar eu esqueci de desligar meu aquecedor, só um minuto. Nem tá tão quente assim esses dias, mas eu gosto quando o quarto fica quentinho, porque me lembra de casa e daí fica tudo quentinho aqui e daí eu prefiro ligar o aquecedor. Bom, hoje eu vou falar sobre minha viagem mais recente, que foi pra Roma. Eu fui pra Roma nessa semana agora, do dia 11 até o dia 15, quer dizer, a gente ficou lá até o dia 14. E eu vou falar não como eu fiz nos outros vídeos, então, se você tá planejando alguma viagem pra Europa e você quer conhecer uma das cidades, tipo Milão, Frankfurt, se eu não me engano, Londres e Paris, eu tenho certeza que Milão, Londres e Paris eu fiz um vídeo falando sobre como economizar nessas cidades. Então você clica em um dos lados, é esse lado aqui, eu tenho certeza, é esse aqui. Você clica aqui, que vai ter os links dos vídeos que eu já fiz, falando sobre como economizar nessas cidades. Mas como o Roma tá bem fresco na minha mente e eu definitivamente não economizei muito em Roma, eu vou falar sobre o que fazer em Roma. Porque eu conheci muitos italianos aqui, italianassos, porque foram todas meninas. Só um minuto que eu vou me ajeitar, tá? Muitas italianas aqui na minha universidade e elas me ajudaram com algumas dicas. E mesmo que eu não tenha seguido todas, eu segui algumas que valeram muito a pena. E por que eu não segui todas? Você também clica aqui pra conhecer o vídeo de perrengues que eu passei, pra você entender mais ou menos o que foi que aconteceu. Mas, como eu gostei muito da cidade... Ai, desculpa ficar me mexendo, mas é que eu tô com uma dor no pé. Como eu gostei muito da cidade, eu queria dar essas dicas pra vocês, pra quem vai pra Roma. Porque eu acho importante, assim, eu gosto de trazer essas novidades, assim, essas dicas sobre as cidades que eu já visitei. Então vamos lá. A minha primeira dica é se perder em Roma. Roma, quando eu perguntei pra minha amiga italiana, a Hilária, ela disse que... Eu fiz, ah, como é que funciona o sistema de transporte em Roma? Ela fez, ele não funciona. Eu não entendi muito bem o porquê, até porque não tinha ido ainda. E hoje eu também não posso falar muito o porquê. Porque a gente não usou o sistema de transporte quase nenhuma vez. Pra não dizer que a gente não usou nenhuma vez, a gente usou duas vezes. Então eu usei um ônibus pra ir do meu hostel até o Vaticano e um metrô pra sair do Vaticano e ir até um parque, que eu vou falar mais tarde. Então, Roma, se você ficar hospedado no centro ali, perto da estação Termini, por exemplo, se você ficar por ali, você consegue fazer tudo a pé. Tudo. Agora sim, sabendo que você vai andar muito. Não é como se fosse, tipo, ah, só cinco minutos. Ah, estou aqui no Termini, vou andar cinco minutos e vou chegar no Coliseu. Não é assim. Mas assim, vinte minutos andando, vinte e cinco minutos andando, do lugar que eu tava. Eu tava bem próximo do Termini, eu acho que eu tava cinco minutos andando do Termini. E da estação Termini, né? E... A gente levou vinte e sete minutos a pé pra chegar na Fontana de Treve. E parece ser muita coisa, mas não é não, gente. Porque a cidade é maravilhosa, sabe? Tipo, o caminho é tão, tão, tão bonito. Tipo, você anda tanto, você vê tanta construção bonita que você nem sente, sabe? Eu e a Massa, a gente foi, como eu falei, a gente foi andando até a Fontana de Treve. E, gente, é um absurdo, assim. É lindo, lindo, lindo. Você vai passando e tem basílica pra todo lado. Tem construção antigona, sabe? Construção histórica pra todo lado. E isso você pode ver nas minhas fotos no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é o primeiro link que tá aqui na descrição. É só seguir lá, que minhas fotos das viagens estão todas lá. Então, você segue lá. Eu ainda vou fazer um vídeo que eu gravei do primeiro dia de Roma. Eu gravei um vlog do primeiro dia de Roma. Eu não gravei dos outros justamente por causa daquela história do perrengue que você vai ver nesse vídeo aqui. E, bom, é... Eu não gravei dos outros, mas eu vou postar o de Roma depois. E vocês vão ver o tanto que a cidade é linda. Tipo, é um absurdo. A cidade, quando a gente chegou no primeiro dia, tava chovendo muito, 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 muito. E, ainda assim, a cidade continuava linda. E é um absurdo, assim. Eu digo muito que você tem que se perder dentro de Roma, sabe? Ai, me perdi e tal. Anda. Só anda. Porque uma hora você vai pegar o seu GPS e vai botar Ai, quero ir pra Termini. E você vai achar o caminho de volta. Mas anda por lá porque a gente fazia assim Não, vamos por esse caminho aqui. A gente entrava e chegava no lugar que a gente queria chegar. Na volta a gente já voltava por outro, que era pra ver coisas diferentes, sabe? E é muito doido porque você encontra uma construção mais linda que a outra. Todos os prédios são maravilhosos. E, sério, dá pra perceber que eu tô um pouco apaixonada por Roma. Mas é porque é muito linda, de verdade. Muito, 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 muito linda. A outra dica, e que eu acho que é uma das maiores que eu tenho pra dar, é pra você não perder de ir nos jardins da Vila Borghese. Italianos desse vídeo, pessoas que comprem italiano, que estudam italiano, me perdoem pelo meu italiano, que é o quê? Um total de zero. Então, você só passa, assim. Só assimila o que eu tô falando e passa. Eu vou deixar escrito os nomes nos lugares aqui embaixo pra você se localizar, né? Porque meu italiano é o quê? É uma bosta. Mas, os jardins da Vila Borghese. O que a minha amiga, minha amiga me indicou era ir no Giardino dei Fiori. Giardino dei Fiori. Dei Fiori, dei Fiori. Enfim, é assim que se escreve, tá? E no pôr do sol, porque ele tem, tipo, um mirante pra cidade, sabe? E é lindo, 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 lindo. Por causa do perrengue, eu não aproveitei muito essa parte, mas, assim. Tem uma visão linda da cidade, porque é bem do alto, assim. Se eu não me engano, é o ponto mais alto da cidade. Então, dá pra você ver, assim, todas as construções grandonas, sabe? Ai, você tá vendo lá a Basílica de São Pedro. Você vai ver uma outra construção que eu, infelizmente, não consegui visitar. Mas que é maravilhosa também. Você vai ver, assim, todas as construções autonas lá de cima. E o pôr do sol é lindo, lindo. A gente não foi no pôr do sol, só que porque no dia que eu tentei, eu e a Marcia, a gente ia no pôr do sol. E aí, a gente andando pela cidade e tal. Daqui a pouco, quando a gente chegou na entrada do parque, onde o GPS dizia que era a entrada do parque e tava pegando fogo. E a gente não sabe até hoje por quê. Não sabe por quê, não sabe o que que era, não sabe nada. A gente só sabe que tava pegando fogo, a gente ficou com medo. Porque, eu sei lá, vai que alguma coisa explode ali, eu sei lá, Deus livre. Daí, a gente só virou e foi embora e a gente não achou outra entrada. Então, a gente não conseguiu chegar pro pôr do sol. Mas, nesse dia, o pôr do sol estava maravilhoso. E no dia seguinte, eu vi a vista que seria vista no dia do pôr do sol. Então, assim, deve ser lindo, sensacional. Fora que, o parque é um mundo, é gigante. E eu digo que você tem que ter tempo. Vai pra lá com o tempo. Tipo, almoça e vai pra lá. Leva um lanche, alguma coisa e fica até a hora do jantar, sabe? Se você for no inverno, vai ser curto o tempo, né? Mas, curto o tempo de sol. Mas, se você for no verão, ou então agora, como eu fui, que só escurece quase sete da noite. Você vai ter muito tempo pra ver o parque. E o parque é lindo. Lindo, 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 lindo. Tem uns passarinhos maravilhosos que eu nunca tinha visto. Tem construções maravilhosas no meio do caminho. Tem uns parques. Aí a gente estava passando numa hora, uma parte... Um campo, assim, bem bonito. Eu falando que era tipo cena de filme, sabe? O príncipe encontra a princesa e aí eles começam a andar. E aí tinha um cara tocando piano. Acho que era um teclado que ele estava tocando. E estava uma música muito linda. Então, assim, não deixa de ir nesse jardim. É sério. Tira uma tarde e vai. Porque, pelo amor de Deus, é muito lindo. Muito, muito lindo. Muito lindo. O que mais? Coliseu. Gente, o Coliseu é óbvio, né? Quem vai pra Roma não vai deixar de ir no Coliseu. Mas, assim, vai. Vai no Coliseu. Porque é surreal. E paga pra ir no Coliseu e no Fórum Romano. Porque o Fórum Romano é muito lindo. Fora que do Fórum Romano tem uma vista muito linda do Coliseu. Aquela foto que todo mundo tira na partezinha que é meio quebrada do Coliseu, assim, é lá no Fórum Romano e não na frente do Coliseu. Então, vai nos dois. Porque é um choque de história muito grande, sabe? Tipo, você estudar na sua escola toda a parte da história romana, sabe? Todos os imperadores, a galera, Império Romano e blá 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 e aquedutos e não sei o quê. E aí você, do nada, você tá lá. Sabe? Você tá lá. Você pisou no mesmo lugar que aquelas pessoas pisaram. Tipo, é muito surreal. E o Fórum Romano é um negócio que... Caramba, você olha assim, você faz... Cara, isso aqui existe mesmo? Gente, é surreal. É surreal. É muito maravilhoso. Tô falando muito sério. Vale muito a pena. E se você tiver a oportunidade de pagar pra fazer uma visita guiada, paga. Eu não tive vontade. Na verdade, a gente não tinha também muito tempo, assim, pra fazer a visita guiada. Mas nossos amigos fizeram e eles gostaram bastante. E às vezes com a visita guiada você tem direito a descer lá na área de batalha. E talvez seja interessante. Eu não fiz questão porque eu não gosto muito da áurea que tem dentro do Coliseu. Porque, querendo ou não, é um ponto muito turístico. Mas vocês sabem que as pessoas morriam ali dentro. E eu achei meio estranho, assim. Mas é muito surreal, assim. É muito legal mesmo. É muito interessante ter o contato com a história, sabe? Caramba, eu já tenho 11 minutos. Eu ainda tenho um monte de coisa pra falar. A Fontana de Treve, você tem que ir à noite, gente. A Fontana de Treve à noite é linda. Linda, 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 linda. Tipo aquela luz. Aquela água clarinha, azulzinha, linda. Parece que brilha na sua cara. É muito lindo. Estuda italiano antes de ir. Porque eu fui pra lá sem saber dizer bom dia, boa tarde, boa noite. E nem obrigada de nada. Então, hoje eu já sei que é bom giorno. Hoje eu já sei que é ok. Grátis. Eu já sei que é prego. Mas... Na hora que eu fui, eu não sabia dizer nada. E se meu amigo não estivesse lá. Eles não falam inglês. Não é todo mundo que fala. Nenhum restaurantezinho que tu for, a galera vai te entender. Mas vai ser difícil. E restaurante ainda é mais fácil, né? Que você aponta o cardápio e dá tudo certo. Mas assim, se você quiser comprar alguma coisa... É um saco, é sério. E é frustrante você não saber falar as coisas. O que mais? Tomar gelato todo dia. Gente, toma gelato todo dia porque é muito barato. Aqui em Toulouse, o gelato na Amorino é R$6,50. O pequeno, o médio. R$6,50. Lá em Roma, a gente chegou a comprar um grande. Quer dizer, Márcia e Rodrigo chegaram a comprar um grande por R$2,50. 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 Não, R$3,50. Então assim, era muito maior. Muito melhor. E era muito mais barato. Então assim, a França é cara, né? Mas a Itália é muito barata. Então toma gelato toda vez que você encontrar. Ah, gelato, compra. Vai lá, compra, toma e pronto. Se você for pra Milão, inclusive, fazendo um parêntese, se você for pra Milão, lá naquela praça que tem a igreja bonitona e tal, compra o de tangerina, tá? Procura lá e compra o gelato de tangerina, que é muito bom. E a última coisa que eu tenho pra dizer, eu vou cortar algumas coisas aqui, talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo, mas a última coisa que eu tenho pra dizer é toda vez que você vir algo que pareça com uma basílica e algo que não pareça também, mas que você descobriu que é uma basílica, entra. Porque as basílicas em Roma são lindas, são maravilhosas, é uma coisa de louco. Você entra que você fica, tipo, estarrecido. Você não sabe o que tu tá fazendo ali dentro, assim. Você não entende como que aquilo ali foi criado, sabe? E é absurdo, 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 absurdo. Você precisa entrar. Então todas as vezes que você encontrar, entra. E outra, a basílica de São Pedro, eu sei que é um ponto muito turístico, só que a fila, ela assusta muito, né? É uma fila gigantesca, dependendo da hora que você chega. Então é uma fila muito enorme, porque você tem que passar em detector de metal antes de entrar na basílica de São Pedro. Mas vai, não perde oportunidade de ir. É uma das maiores, se eu não me engano, é a maior basílica do mundo. Tem o túmulo, eles dizem que a basílica foi construída onde o apóstolo Pedro foi enterrado. Então tem o túmulo, tem o sepulcro do apóstolo Pedro lá. É onde o João Paulo II está enterrado. É onde vários papas estão enterrados. A basílica é maravilhosa. Tem um trono de bronze maravilhoso no meio. Eu nunca vi uma basílica tão grande na minha vida. Eu nunca vi tanto mármore na minha vida. Já começa daí. Tem as obras de Michelangelo. O domo da igreja é com obras do Michelangelo. Então, assim, é um negócio que é inexplicável. É um sentimento absurdo quando você entra lá dentro. E é muito lindo. Muito lindo. Tipo, vai. Vai em todas as basílicas. Você acha que aquilo ali é uma basílica? Vai lá e confere. Porque vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. E outra coisa. Mais um bônus aqui. Que o vídeo já está enorme. Mais um bônus. Vai atrás dos ingressos para ir ver o Papa na quarta-feira. Porque foi uma experiência que eu passei. E, assim, é sensacional. Você poder estar perto daquele homem que emana uma energia tão boa, sabe? E, tipo, caramba. Ele é tão simpático. Ele é tão carismático. Ele é tão legal. E estar lá falando para você é muito legal. É muito legal. E valeu muito, muito a pena. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você já foi a Roma e você tem alguma dica de restaurante, do que fazer e blá blá blá. Deixa aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal. Deixa um like aqui embaixo. E compartilha para os seus amigos que vão para Roma. E se você conhece alguém que vai para Roma e tal. Compartilha esse vídeo com essa pessoa para ela conhecer um pouquinho mais a cidade antes de ir. E saber o que é que são as minhas dicas. Eu acredito que eu vou fazer uma outra parte desse vídeo. Porque Roma é uma cidade que merece. E eu já estou com 16 minutos de vídeo. E eu não edito vídeo. Então, eu espero que dê tudo certo. Eu espero que você tenha gostado. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!